Música Henrique Ferreira é proprietário de imóveis. Ele aluga algumas casas e não abre mão de ter um fiador. É um meio de se ter segurança em relação ao seu cliente. Logicamente que clientes mudam de pessoas para pessoas. Nós temos que, lógico, entrar na sua cultura, conhecê-los melhor, mas também temos que ter um modo de nos precavermos em relação a qualquer dano financeiro ou algo do tipo. O que Henrique não sabia é que existem dois tipos de seguro para substituir o tradicional fiador. A fiança alocatícia e o título de capitalização. Até pouco tempo atrás só existia a figura do fiador, que era aquele amigo ou alguma empresa que podia fazer um aval daqueles compromissos por conta do comprador, do inquilino, no caso. Mas com as mudanças das relações e as necessidades que vão aparecendo, por exemplo, muita gente hoje veio trabalhar em Pernambuco e não tem ninguém conhecido. E fica com muita dificuldade de conseguir alguém para fazer esse aval. Aí pode-se dispor ou do seguro fiança alocatícia ou do título de capitalização. Ambos garantem um aluguel. São produtos diferentes. O seguro fiança alocatícia, ele na falha do pagamento, do compromisso assumido pelo inquilino, seja até a entrega do imóvel ou uma pintura, o proprietário do imóvel poderá acionar a seguradora. Só que este é um seguro calculado que tem prêmio, ele é pago e cobre aquele período. Não há devolução de dinheiro. O título de capitalização é pactuado entre as partes, geralmente o valor de três aluguéis, aonde é feito um título de capitalização, numa empresa de capitalização, que fica calcionado junto ao contrato. Se o inquilino cumprir todas as suas obrigações, ele, ao final do contrato, vai resgatar tudo aquilo que ele depositou corrigido. Se ele não cumprir com alguma obrigação, o proprietário do imóvel tem o direito de solicitar o resgate em todo ou em parte.